E os mal intencionados que querem prejudicar vocês. Então o que eu quero passar para vocês aqui é que todos os vereadores, o Nani, a Câmara toda, está do lado de vocês. E nós não estamos aqui. Boa tarde a todos, a todas. É, vou reiterar a palavra do vereador ADI, ADI, Ozeias, que são os vereadores realmente que têm residência em Tamoes, mas todos nós aqui sempre estamos na medida que podemos, sempre engajamos na luta ao lado deles. E assim, sabemos todos os detalhes. Como foi a feira anteriormente, como foi nesse final de semana, é lamentável. Infelizmente, eu acredito que agradou uma minoria, mas é notório que desagradou a maioria. E assim, o que eu quero deixar é o meu apoio, é a minha palavra, que nós estaremos unidos para quinta-feira ter realmente um posicionamento do prefeito. Os áudios, nós ouvimos os áudios da subprefeita de Tamoes, a Tamires Carneiro, ela falando que todos da feira sábado venderam tudo, que foram mais cedo embora. E assim, nós ouvimos relatos. Nós ouvimos relatos dentro do auditório agora de alguns representantes, lamentando essa atitude. Então, assim, o que eu venho nessa tarde falar para vocês é que nós juntos, todos os vereadores, estamos apoiando vocês, estaremos andando com vocês e quinta-feira, se Deus quiser, teremos o posicionamento do prefeito para juntos estarmos procurando um diálogo e termos a solução pela população, pelo trabalhador, que a nossa luta é sempre beneficiar e proteger o trabalhador que são vocês. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Alexandra Codesso, que estou como vereadora representando vocês. Desculpa não ter me apresentado. O carro da assistência social ali está atrapalhando o outro carro sair. Quem está no carro da assistência social? É isso, guarda? Boa tarde a todos. Meu nome é Lícia J, para quem não me conhece. Sou aqui do primeiro distrito, mas porém conheço a Márcia dessa luta, que ela vem constante, que não é de hoje. E todas as vezes que encontrei com Márcia e com Johnny aqui na prefeitura, me mostrei solícita a causa e sábado nós nos encontramos. E aí eu quero aqui a todos vocês pedir desculpas, porque na mesma hora fiz uma ligação, pensei que pudéssemos ter um diálogo hoje com todos, mas infelizmente nem tudo sai como a gente quer, como a gente planeja. Mas então eu estou aqui para pedir desculpas a vocês, que essa agenda foi meio confusa, falaram que ia, depois não iam. Enfim, mas eu estou aqui com os meus colegas, que tenho certeza que nós vamos sair vencedores dessa batalha. Eu tenho certeza disso, não tenho nenhuma dúvida, porque vocês são trabalhadores e nós estamos lutando por uma causa justa. Ouvimos todos, ouvimos todos os lados, porque não é só pegar um lado e ouvir. Márcia, como falaram, mas ele é perigoso, mas já está há quatro anos, então se ouviram o perigo agora? É, então eu sou muito de debate, eu sou muito de questionar e eu estou fazendo esses questionamentos. Ué, mas há quatro anos ninguém viu nada, ninguém enxergou nenhum perigo. Então assim, não houve nenhum acidente que eu acredito que até com os cones que ficavam ali e com a mobilidade e com a guarda, coibiam os motoristas, os motoristas iam mais devagar, até por isso, né, por precaução, por saber que era um lugar movimentado, de pessoas, de trabalhadores. Então, eu quero dizer para vocês, reiterando tudo o que foi falado aqui, nós vamos lutar juntos. Esse é um momento de luta, como eu falo sempre em meus discursos, sem luta não tem vitória. Então, eu, quando liguei para a Márcia, no domingo eu falei, Márcia, eu peço a você que mobilize os seus amigos, porque a gente vai ter que lutar juntos, porque a Alexandra já falou, a gente sabe que a gente tem algumas pessoas lutando muito contra, inclusive dizendo que deu tudo certo. Tudo certo, como assim vocês estão aqui? Eu tenho certeza que ninguém saiu do seu lar para estar aqui à toa. Então, é dizer para vocês que nós vamos lutar, e se Deus quiser, e permitir sair vitoriosos. Amém. Vinícius Correia, líder do governo. Boa tarde, gente. Os vereadores já falaram tudo, vou falar muito pouco, né, mas eu disse lá na semana passada na Câmara que a gente tem que ter boa vontade. A primeira palavra, um diálogo, é ter boa vontade. O que é isso? Você se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro está sofrendo, se compadecer e tentar resolver. O que a gente está fazendo aqui é boa vontade. Eu ouvi a vocês, a Márcia teve lá com a gente, meus representantes, acho que tem solução quando se tem boa vontade. O que ela falou, de agora em diante, depende de vocês também. Vocês se responsabilizarem pelo que vocês já fazem, que é estar ali próximo à rodovia. Isso vai depender de vocês, é um trabalho que vocês agora têm que se mobilizarem, para que vocês consigam ter o maior número possível de assinaturas, para que a responsabilidade seja lútua, seja de vocês, seja da prefeitura enquanto organizadora feira, mobilidade urbana, subprefeitura, e aqui não é para fazer ataque a ninguém. A gente quer é mostrar a solução. E é nesse intuito que a gente vai tentar ir na quinta-feira, recebendo de vocês, se abastecidos já condenados, levar as autoridades da prefeitura, para que a gente já na quinta-feira tenha uma notícia positiva para vocês. Esse é o nosso concurso. Obrigado. Gente, eu quero parabenizar Tamoios, que veio até Cabo Frio. A gente sempre pede que vocês participem. Mesmo de casa, ligue o Facebook na Câmara de Vereadores e ouça os vereadores lutando pelo distrito. Muitos dizem, pô, os vereadores não fazem nada, né, Andres? Mas os vereadores sempre estão citando vocês. Nós fizemos uma defesa em relação a vocês antes dessa feira sair do local que estava, para ir para a praia. Colocamos todos os pontos, que era a parte de... O vento atrapalharia, a perda da visibilidade da rodovia Amaral Peixoto, que tiraria economicamente a feira, a viabilidade da feira. Colocamos vários pontos que eram pertinentes a não retirar da feira. Mas o governo insistiu nessa mudança e hoje vocês estão aqui. Eu quero parabenizar vocês, porque o governo municipal teve uma... Levantou uma bandeira de diálogo. Pela primeira vez, o governo levantou a bandeira de diálogo. Então, eu quero agradecer o líder do governo, Vinícius Corrêa, para nós trazermos uma solução viável para vocês. Eu acredito que até quinta-feira nós estaremos com uma solução viável pelo sucesso de vocês, pelo sucesso da feira, pela sustentabilidade das suas famílias. E eu quero dizer para vocês, incentivá-los. Nós temos que lutar por outras causas. A feira nós vamos lutar e vamos vencer, mas nós temos que lutar pela saúde do distrito, que está um caos. Então, Vinícius, eu quero agradecer a você e eu quero te chamar. Porque nós temos que invadir Cabo Frio, essa praça, e começarmos a reivindicar a melhoria no Hospital Tamoios, que está com arraso. A UPA de Tamoios está um arraso. E nós merecemos dignidade e respeito. Então, eu quero incentivar vocês. Valeu a pena vocês virem aqui. Vamos voltar para a praça, em frente à prefeitura, porque eles têm que dar dignidade para nós. Agradeço a você. José, vai a gente. O Nenel, o vereador, que também está aqui nos apoiando. É quase o segundo distrito. Boa tarde a todos. Olha, tenho 28 dias de vereador. Sou uma pessoa sofrida, igual vocês, no segundo distrito, que eu moro já de esperança. E toda a minha família... A gente quer fazer feira lá. ...são do segundo distrito. Então, eu estou aqui me colocando também ao lado dos dois vereadores de lá. E todos os vereadores, todos, estão ao lado de vocês. Não gosto de ver covardia com ninguém. Eu acho que é melhor trabalhar do que roubar. Isso aí. Cada um de vocês tem filho, tem responsabilidade, tem família. Jamais uma pessoa que entrave dentro da cadeira e vier lutar contra, a quem trabalha não tem que vir para ali. Então, eu acho que todos estamos juntos com vocês. Muito obrigado aí e sucesso para nós. Muito bem. Obrigada, obrigada. Gente, o que a gente agora está... Essa questão agora é de encaminhamentos, né? E a gente não parou, não. Cada um aqui vai ter que trabalhar muito para nós termos essas assinaturas. O que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar que estamos no primeirão. Enquanto não começa a sessão, a gente vai para a sessão e a gente vai fazer esse documento de responsabilidade de cada um. Quinta-feira, a gente vai entregar para o conjunto dos vereadores lá na Casa dos Idosos, no Samburá. Não é isso? Rua das Lebres. Onde acontece as reuniões da sede? Rua das Lebres, número 45. Tá? Gente, quem já esteve lá na sede do idoso de Itamuz, sabe onde fica a sede. Quem foi lá nas reuniões? Então, indica os outros para irem lá para a reunião. Sede do idoso é Rua das Lebres, número 45. Né, Márcio? É, sete horas, dezenove horas. Então, é quinta. Ah, não, então tem que ser de manhã, dez horas. É difícil, não sou. Mas, gente, é de manhã, dez, já... A Márcio está falando, pessoal, que é difícil para todo mundo, mas se é de interesse do povo, tem que fazer um sacrifício. Certo? Quem puder, é. É, concordo, concordo, concordo. Então, vamos, por favor, ter um horário. Que horário que é melhor que...